A Câmara Municipal de Bauru realizou reunião nessa semana conduzida pela Comissão de Ética da Casa. O grupo é presidido pelo vereador Marquinhos Souza. O objetivo foi apurar denúncias relativas a viagens de agentes políticos supostamente pagas pelo ex-presidente da Coab, a Companhia de Habitação Popular de Bauru, Edson Bastos Gasparini Jr. Foram ouvidos dois dos três denunciados, o vereador Sandro Bussola e o vereador licenciado Fábio Manfrinato. Ambos negaram solicitação de recurso público para a realização dessas supostas viagens. A Câmara já instaurou também nessa semana uma comissão processante para apurar o caso. O grupo é presidido pela vereadora Chiara Ranieri na condição de presidente, o vereador Coronel Meira como relator da comissão e ainda como membro vereador Edivaldo Mignano. O calendário de atividades já foi definido pela comissão processante. O primeiro passo foi agendamento de uma reunião no GAECO, na sede do Ministério Público, responsável pela Operação João de Barro. Os três denunciados agora estão sendo notificados e tem até dez dias para apresentar defesa por escrito, indicar provas e arrolar até dez testemunhas cada um. Depois de todos esses prazos, a comissão processante da Casa volta a se reunir no dia 17 de novembro, às 10 horas da manhã. Você acompanha a cobertura completa dos trabalhos da Comissão de Ética e da Comissão Processante da Câmara Municipal no portal do Legislativo Bauruense. É só acessar bauru.sp.leg.br. Lidiane Oliveira para a TV e Rádio Câmara Bauru. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto